Nos últimos dois meses a polícia prendeu 29 pessoas, componentes de três quadrilhas especializadas em assalto a banco, caixa eletrônico e carro forte. O grupo criminoso agia em Teresina, interior do estado e também no leste do Maranhão. A polícia civil montou um organograma com 21 pessoas e apresentou à imprensa no final da manhã. A maioria dos integrantes da quadrilha é do Piauí. O grupo que explodia caixa eletrônico era chefiada por Marcelo Negão, Rafael Bicudo, Índio e Alain Dilson, o único líder preso até agora. Os responsáveis pelo armamento eram Javeleta, Kaique, John John e Raimundo Taxista, esses últimos dois foragidos. O que chama a atenção nesta quadrilha especializada na explosão de caixa eletrônico é que o explosivo utilizado era artesanal e fabricado pela própria quadrilha. O assaltante índio era o responsável pela fabricação dos explosivos. Nos últimos dois meses a quadrilha promoveu 15 explosões de caixas eletrônicos no Piauí. A quadrilha, localizada e presa num sítio em José de Freitas, era a mais fortemente armada. Com o grupo, a polícia apreendeu sete fuzis usados nos assaltos a carros fortes, em autos e em caixias. Para a Secretaria de Segurança, a maior apreensão de arma longa na história do Piauí. As quadrilhas interagiam entre si. O colete balístico utilizado na explosão nos caixas eletrônicos no Dom Barreto, em Teresina, foi usado também numa explosão no litoral do estado. Eles alugam armas após a intervenção policial de apreender algumas armas. Eles terceirizavam tanto mão de obra quanto armamento. Sem dúvida alguma, isso já é prática. O que importa a eles é praticar o crime, independentemente de como conseguir armamento ou não. Eles vão, ah, quem tem armamento é Beltrano, vamos conseguir com ele, a gente paga depois e desenrola dessa forma. Para o delegado geral, ainda há integrantes foragidos que podem ser presos a qualquer momento. Esse trabalho vai continuar, a inteligência vem agindo fortemente em relação à localização desses elementos. E a gente espera que nos próximos dias a gente já localize e prenda esses elementos. O secretário Fábio Abreu comemora 20 dias sem explosão de caixa eletrônico no estado. Olha, nós já estamos há 20 dias que não temos nenhum estouro de caixas eletrônicos na nossa capital, praticamente no nosso estado. Então, essa, sem sombra de dúvida, é um reflexo da prisão desses indivíduos. Não significa que nós vamos estar aqui a salvo do estouro do caixa com relação ao assalto de banco. Mas aquela quadrilha que estava constantemente realizando o estouro de banco está fora de circulação. Pode ser que apareça um ou outro ou que alguns deles sejam liberados e que, inevitavelmente, retornam à prática criminosa. Obrigado. Obrigado.